Estamos com a maior tecnologia de informática aqui, onde você encontra de tudo. Tablet, notebook, como é o nome disso? É isso aqui, celular, que é muito bom, tem tudo aqui que você quiser. E tem o lançamento da tablet aqui, vou fazer o teste do chão. Você vai ver que não acontece nada, nada, nada. Fazer o teste do chão então, aqui você vê, profissional aqui, original mesmo, da Apple. Fazer o teste do chão, olha a primeira ideia. Deixa eu ver se a tela quebrou, ela está boazinha ainda. Mais uma vez, olha, não teve nada. Não teve nada. Tá vendo? Olha, comprar desse aqui, que está vendendo nas maiores lojas, tá vendo? Até o próximo vídeo.